A lua apareceu lindíssima para participar do cenário do grupo teatral Gotas, de São Sebastião do Sacramento, que reuniu 90 atores populares para apresentação de 5 peças teatrais dentro do programa de comemoração da Semana Santa. Na noite de terça-feira, 15 atores entraram em cena representando o alto sacramental sertanejo, Paixão e Morte de Tietchua, texto de Dom Pedro Casadaglia, bispo de São Félix do Araguaia. O cenário simples e figurinos também simples não diminuíram a grandeza do texto, que transportou a Paixão e Morte de Cristo para os dias atuais, na questão de vida e morte dos conflitos entre grileiros e índios na luta pela terra. Na Praça do Mercado, no palco montado de Pauapique, atores da comunidade exibiram talentos e, acima de tudo, demonstraram a importância do momento religioso na formação da consciência da cidadania. Foi este o grande espetáculo que o Grupo Teatral Gotas levou para a comunidade. O evangelho cristão, a cultura popular e o despertar da consciência de cada cidadão na luta por seu direito de ser um brasileiro digno. O que é mais válido fazer teatro no interior? Olha, o teatro no interior, ele tem uma função de uma abrangência muito grande. Ele serve, como nós trabalhamos com teatro de uma mensagem bíblica, cristã, ele tem uma forte conotação de conscientizar, de cristianizar a população, as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma significação muito profunda também, no sentido de levar uma mensagem, despertar nas pessoas a necessidade da luta pela cidadania. Como você se sente podendo participar de um teatro, levando uma mensagem bíblica e também de cidadania à população de sacramento? É muito bom, porque a gente passa uma coisa, às vezes a pessoa conhece a história, mas conhece só na Bíblia. Então, através do teatro, a pessoa entende melhor. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto